O meu não, pô! Depois você passa pro meu, eu vou botar com a minha vara cheia. Ela já vai vaziar, então tá aí aí. Nunca foi, não faz hoje. Vaguei ela no peito, se você... Abo o meu peito, pra você ver. Abo o meu peito, pra você ver se você vai dar lá amanhã. Abre! Você cantar com aquela música, é que eu morro pra escada da você. É, eu te senti, é. Eu tô com a minha voz, tô com a minha voz. Ai, meu amor. Vamos, para que eu te gravasse o menor sair, vai. Porque a gente vai gravar o mundo. Eu tô com a minha, pra a galera que é só você sei. Eu tô com a minha voz. 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 Tá uma rua pra lançar. A coisa da América do mundo. Pensa a minha voz. É a cachorra! Ela quer aparecer naquela parecida. Nunca foi ideia do seu filho. Duas cachorras. 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 Opa, minha ilatada Pra sua sardinha ilatada